Olá, eu sou o professor Marelo, estou na coordenação do NBA em Pós-graduação e Liderança e Coaching, uma iniciativa do CESP em parceria com a FAT e o Enfio, e venho te convidar a participar de um grupo seleto de alunos que estão se capacitando junto conosco no sentido de se preparar para um mercado cada vez mais exigente dentro do âmbito profissional, com aulas práticas, onde a cada encontro você com certeza sairá com uma bagagem muito maior do que aquela com que você entrou. Venha fazer parte desse seleto grupo e espero você para essa troca de ideias voltadas à Liderança e Coaching. Até mais! Legenda Adriana Zanotto